Minha gente, olha, infelizmente o diesel vai ficar mais caro, aliás, já ficou mais caro desde quinta-feira, né? Mas o que tudo indica, esse reajuste não chegou ainda nas bombas, mas mais uma vez a gente sabe que vai aumentar e vai doer no bolso do trabalhador. Vamos ver na matéria. Com a mudança, o valor médio do combustível vendido às distribuidoras vai de R$ 2,81 para R$ 3,06 o litro. A estatal diz que o reajuste é importante para que não haja risco de desabastecimento. Segundo o IBGE, o preço do diesel já subiu 28% em 2021. O reajuste de quase 9% chega exatamente a 85 dias depois da última alta do diesel. O preço nas bombas de combustível deve sofrer um reajuste que chega até R$ 0,25. O repasse do reajuste às bombas nos postos depende de uma série de questões, como margens de distribuidoras e revendedoras, misturas de biodiesel, assim como tributos federais e estaduais. Dói no bolso? Dói no bolso. Nossa, tá um absurdo. Não tá dando mais pra sair de carro. Eu deixo o carro na garagem e vou a pé, mas tem hora que não dá. Eu tô vendo essa possibilidade, viu, de vir caminhando, fazendo meu exercício diário, vir de bicicleta também, porque olha, de carro tá difícil, hein. Tá fácil, não. Agora imagina se o diesel aumentar, você sabe, meu amigo trabalhador, trabalhadora que tá me assistindo aí do outro lado. O reflexo é direto no valor do alimento, no valor da carne, no valor do arroz, do feijão, do restaurante, tudo. Porque se o transporte, se a logística encarece, afinal de contas a gente sabe que o Brasil anda pelas estradas, é levado pelas estradas, pelos caminhões. E qual é o combustível do caminhão? Diesel. Diesel, diretamente seremos afetados mais uma vez. Tá difícil viver, gente. Tá difícil pagar conta no final do mês. Alô, governantes, deputados, senadores, governadores, presidente. Cadê o olhar pro povo? E eu não tô falando de partido aqui não, viu? Não estou falando de partido. Estou falando de governantes, políticos. Cadê vocês? Há pouco mais de três anos era todo mundo na rua, todo mundo abraçando, todo mundo beijando, todo mundo pedindo voto. Fazendo mil e umas promessas de que teríamos um país melhor, um país de primeiro mundo. Que teríamos um país justo, correto. Cadê esse país que eu não tô enxergando, minha gente? Cadê esse país que eu não tô vendo ainda? Então atenção, políticos, tomem vergonha na cara e trabalhem pelo seu povo. Lutem de verdade. Façam leis que funcionam. Aprovem projetos que beneficiem a população e não a vocês. O povo não tá aguentando mais. O povo não tá suportando pagar conta no final do mês. O povo não tá aguentando mais pagar a máquina pública. Que só onera cada vez mais. Que cada vez mais deixa o povo mais pobre, passando fome, miserável. Eu, como político, se fosse, teria vergonha de ser, de compactuar com essa situação vergonhosa que tá o nosso país. E mais uma vez, deixando bem claro, que eu não tenho partido nenhum, graças a Deus. E é por isso que eu me mantenho assim, porque eu quero ter liberdade pra falar o que eu quero. Eu quero ter liberdade pra defender a população. Pra defender o meu povo, porque eu faço parte dele. Eu sou o povo também. Então, se eu me mantenho assim, isento, sem partido nenhum, sem defender lado A nem lado B, porque eu quero manter minha isenção, poder falar e tocar na ferida de quem eu quiser. O povo não aguenta mais tanto aumento, tanto reajuste. O povo tá morrendo de fome. Então, atenção, classe política. Olhe pelo seu povo, pelos seus eleitores, por quem te colocou aí. Aprove projetos que de verdade irão beneficiar a população e não somente te farão ficar bem na foto. Para de ser egoísta, de pensar no seu umbigo e pensa nas pessoas que estão morrendo de fome e precisando de viver. Aí sim, você será, ó, aplaudido de pé. Somente depois disso.